Fala aí galera, como é que vocês estão, hein? Tranquilos? Sejam todos bem-vindos aí à quinzena da grana, hein? Eu sou o Cristiano, você está no canal do Anônimo e embora o título sugira que seja algum tipo de promoção, que eu vou tentar te vender o curso no final não é nada disso, é apenas um nome que eu achei bonito, veio na cabeça, é quinzena da grana Por quê? Eu comecei a ideia disso aqui pensando em 5 aprendizados sobre dinheiro, né? Faz 6 anos aí que eu estudo dinheiro, educação financeira, essas coisas e eu tentei separar esses 5 aprendizados, mas aí depois de anotar muito, escrever muito eu descobri que na verdade tem 15 coisas aqui que eu quero falar para vocês que eu aprendi nesse período Então, a partir de hoje, todos os dias, às 9 da manhã, vai sair esse vídeo aqui independente das publicações normais do canal, né? Se você não for inscrito ainda, se inscreva e nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o conceito principal é preço e valor, tá certo? Então, olha a vinheta aí, vamos lá para esse papo aqui Quando a gente pensa em dinheiro, normalmente, pelo menos eu vou falar de mim, né? Eu comecei a estudar dinheiro em 2014, a gente está em 2020 Nesses 6 anos a minha vida se transformou muito Não a minha vida material, talvez não esteja Hoje eu estou muito mais pobre materialmente, se você olhar externamente Eu ganho muito menos do que eu ganhava em 2014 Então, não é o preço, não é a parte que a gente pensa de senso comum que eu progredi, né? Nos últimos anos Por quê? Eu descobri o tal do valor, velho O que é o valor? O valor é o preço, todo mundo sabe 10 reais, 50 reais, 15 mil reais, 20 mil reais 30 mil reais E aí, 30 mil reais é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Depende, depende do valor, né? Que você vai agregar na sua vida com esses 30 mil reais, tá certo? De repente, se você tem um carro Vou dar um exemplo que eu já vivi, tá? Você tem um carro aí que... Um Celta, vamos supor O Celta vale 12 mil reais Aliás, ele vale na tabela lá, 17 mil reais Você vai comprar uma X-Sport de 21 mil reais Quanto seria a volta? 3 mil, né? Por quê? Tabela FIP de um, tabela FIP de outro Negócio de verdade, quanto custa esse negócio? 10 mil reais Por quê? Quando você vende seu Celta, você paga Pagam menos nele Quando você vai comprar outro carro Normalmente você paga um pouco mais Aí você tem os custos de documentação Você tem o custo de IPVA Você tem o custo de seguro a mais Você tem tudo isso, né? Então a diferença No momento em que eu dei o Celta da minha mãe E comprei pra ela uma X-Sport Em vez de dar 3 mil reais de volta Eu acabei gastando 10 mil reais Só nessa transação Então, você vê aqui uma questão de preço É totalmente preço isso, né? O preço, às vezes, ele não é o que tá na cara Às vezes, não é que você tem um carro de 17, por exemplo E vai comprar um de 20 Que é só 3 mil de diferença Não A mínima diferença, pelo menos pra carro São 10 mil reais, né? Nesse caso E agora, qual que é o valor Que tem em que você tem um Celta E você tem uma X-Sport? É espaço que o carro tem Aquela robustez dele De ele ser maior, né? De você conseguir andar com ele na terra Ser um carro melhor pra estrada, né? No meu caso Como eu sou muito grande No Celta da minha mãe Eu ficava com a cabeça batendo no teto Assim, ficava todo torto Se eu dirigisse aquele carro Muitas horas por dia Ia ter problema de coluna A longo prazo, essas coisas Ah, é que o Sport não É que o Sport eu ficava ereto, entendeu? Então, essa é a questão do preço Versus o valor E isso se aplica a tudo Eu dou exemplo de carro aqui, né? Mas, porra Camiseta, por exemplo Você ter uma camiseta Qual que é o preço da camiseta? Essa aqui mesmo eu paguei R$29,90 Nas lojas Renner, né? É uma camiseta preta Ela já tá um pouquinho desgastada Mas esse é o preço dela R$29,90 Mas qual que é o valor da camiseta nova Que eu saí de lá? O valor é estar bem vestido, né? Eu poder estar ali Mais elegante, né? Com uma roupa Assim, que combina comigo Você tá entendendo? É uma coisa intangível Não é a mesma coisa, pô Um tênis que você vai usar pra academia Qual que é o valor dele? É o conforto que ele vai ter Eventualmente até a estética, né? E aí no valor A gente também agrega Aquilo que a gente chama de Vamos dizer assim Que seria o valor patrimonial, né? Eu comprei uma EcoSport Eu tinha um carro Que valia R$17.000 De tabela Pus mais R$10.000 Pra ter uma EcoSport Eu tive todos esses Incrementos de valores aí E também a EcoSport Que eu tenho Vamos supor Eu vou vender ela R$14.000 Ela vale pra vender Então eu troquei um carro Lógico, o Celta Também tinha seu valor Ele era econômico Tinha essas coisas Mais R$10.000 Igual a R$14.000 De valor patrimonial Mais os valores intangíveis Aqui, né? Então é essa conta Entre aspas Que a gente faz Só que quando a gente Fala de valor O valor é intangível Normalmente, né? Pelo menos na nossa vida, né? Que se você for Pegar uma empresa Por exemplo Comprar na bolsa Uma ação de uma empresa Você até consegue Calcular o valor dela Você vê quanto ela tem De lucro Quanto ela distribui De dividendos Quanto aquela cota Se deprecia Ou se valoriza Ao longo do tempo, né? Você tem todos esses fatores Só que no dia a dia Na nossa vida A gente consegue também Calcular esse valor, né? E aí Bom, a camiseta Por exemplo Qual que é o valor? Eu consigo revender Essa camiseta? Eu não consigo Mas o que eu vou conseguir Com ela É virar um Depois Ela é uma camiseta De sair Depois vira uma camiseta De ficar em casa Depois vira um pijama E por último Vira um pano de chão Um pano de lavar o carro, né? Esse é o ciclo Da camiseta natural, né? Então Basicamente Eu acho que preço E valor É essa história, né? E também Quando você fala de valor O quanto aquilo Vale pra você Trocar por uma outra coisa No futuro, né? Por exemplo Eu tive export Fui trocar pela ativa Quanto eu tive que despender Nesse processo? Mais 8 mil reais Você veja que A diferença entre ativo E eco-esporte Era 8 mil reais, né? Somando tudo Custo de documento Todas essas coisas Então você veja Que é um negócio assim Que você precisa Analisar em tudo Na sua vida, né? Por exemplo Trabalho Qual que é o preço Do trabalho? O preço do trabalho É negativo Tem que ser, né? Porque é o seu salário Tá certo? Quanto você ganha E qual que é o valor Do trabalho? É o aprendizado Que você vai ter A qualidade de vida Isso Qualidade de vida Pode ser positiva Ou negativa Porque quando você aceita Um trabalho Você pode estar perdendo Muito valor Em qualidade de vida Tá certo? E você tá trocando Por dinheiro Então é uma conta Que você não tem Uma resposta assim De fórmula Matemática Mas que dá Pra você raciocinar Sobre isso E saber, por exemplo Se vale a pena Você deixar de trabalhar Na sua casa Home office Pra ganhar 10 mil reais A mais Sendo que você vai perder Todo o tempo Da sua vida O seu trabalho O seu tempo Sua energia E tudo mais São contas, né? É preço versus valor Porque quando você tem Uma cabeça normal Você não coloca o valor Na questão Então você confunde Preço com valor Você fica mais limitado Porque você começa A olhar só pro dinheiro Tá certo? E as vezes o dinheiro Ele tem um custo Muito grande, né? As vezes você comprar Por exemplo Suzuki Vitara Vou trocar esse carro Aqui pro Suzuki Vitara Custo inicial Dezesseis mil Mais dois e quatrocentos De kit GNV Pra pular Mais uns mil reais Seiscentos reais De transferência, né? Tudo isso já vai dar Quase que vinte mil reais E qual que é o valor Da Gran Vitara Sobre esse carro aqui? Nenhuma Praticamente o mesmo, né? Então essas são as contas Que a gente faz Pra poder ver Eu faço, né? Pra ver se o negócio Vale a pena ou não Então esse conceito É muito importante Espero aí que ele Entre na sua vida também, né? É um conceito Esse especificamente Eu acho que não veio De nenhum livro Assim, específico Veio mais de De estudos aí Sobre bolsa de valores Sobre ações Essas coisas Os livros que eu li primeiro A história da riqueza do homem Primo rico, né? Aliás, pai rico não Pai rico, pai pobre Então todas essas coisas Nos dão a clareza De que, mano Preço e valor, né? E o objetivo da vida é qual? É você ter o maior valor possível, né? Por mais que não seja numérico isso Pagando o menor preço, tá certo? Então, pô Cheritigo aqui, por exemplo É um carro que você não tem carro nenhum hoje Você tem 20 mil reais Você compra um carro desse aqui, tá certo? Ou então você pode comprar Um Fiat Uno, por exemplo, né? Só que, mano Olha isso aqui O que tem mais valor? Olha o tamanho desse carro Pra quem não conhece Vê aí no canal, né? Tem vídeos É uma CSUV, mano Você consegue até Eu fiz até mudança com esse carro, né? Só que ela tem, lógico Tem muito mais valor Como o carro É um carro muito melhor Do que um Fiat Uno, tá certo? Só que aí você precisa ver também Que esse valor Tem o custo de manutenção, né? Que aí já é preço Uma peça desse carro aqui É mais caro que um Fiat Uno, né? Esse carro aqui Eu acho que ele quebra mais Do que um Uno Então tem esse ponto Ele bebe mais do que um Uno Então você tem que pôr um kit gás, por exemplo Esse carro aqui do kit gás Hoje ele tem o mesmo consumo De um Uno, cara Fiz a conta aí na estrada 28 km por litro Aqui na cidade É equivalente, né? Equivalência em preço, né? Entre você rodar um quilômetro Com esse carro aqui Ou você rodar um quilômetro Com um carro a gasolina, né? É quase o consumo de moto Que eu tenho O consumo que alguém Que anda de moto Aí a moto faz 30 km por litro Aí a gasolina É o mesmo custo Que eu tenho aqui Nesse carro a caixa Olha aqui É o valor, né? Só que isso também Tem um custo, né? Financeiro Tem um preço, tá certo? Então é isso, galera Vou encerrando por aqui Esse primeiro capítulo Dessa série Espero que vocês gostem aí Nos próximos 15 dias Esse foi o primeiro vídeo, né? Então a gente tem aí Mais 14 vídeos pela frente Beleza? Não perca Todos os dias Às 9 da manhã Sou o Cristiano Você está no canal do Anônimo Um forte abraço Seja bem-vindo Isso aqui não é venda de curso Não é nada Estou apenas transmitindo O meu conhecimento E também fixando ele melhor Na minha cabeça Forte abraço aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau